Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver aqui como é que tá a luz. Acho que essa daqui a gente não precisa. Acho que dá pra desligar, né? Então, gente, ó, eu tô aqui na minha cozinha. Vou retirar as máquinas de... Vou tirar as máquinas, ó. Já estou louquinha, né? Louca, louca, louca. Eu vou tirar as louças da máquina. Eu comecei já a retirar ontem à noite, mas daí já tava muito tarde, daí eu não retirei tudo. Aí eu vou retirar aqui as louças pra guardar, né? E vou começar a fazer o nosso café da manhã e almoço, que já é uma e pouca e já estou atrasada, né? Porque às três horas eu tenho coisas pra fazer. Então, não tenho muito tempo hoje, né, pra cuidar da casa, nem das coisas. Aliás, a casa, assim, né, que ontem eu fiz uma limpeza boa na sala, no jardim de inverno, coloquei água nas plantas. Ontem, gente, foi aquele dia de lelê, sabe? Aí hoje eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que eu faço o meu café da manhã e almoço. Gente, ó, o meu café da manhã e almoço é como se fosse um café da manhã, só que ele é bem tarde, porque a gente come aqui em casa tarde. Geralmente eu não como, como às vezes no café da manhã, mas o marido come, né, todos os dias, o pãozinho dele, as coisas dele. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com a cara de sono ainda, né, gente? Mas eu acordei, era 11 horas. Como eu já falei pra vocês aqui, né, eu gosto muito de dormir, eu amo dormir. E como eu não tenho filho pequeno, né, gente? E eu não trabalho fora por enquanto. Então, eu tenho esse luxo de poder dormir até a hora que eu quero. Aí eu tô com a cara inchada, porque eu acordei e fiquei no celular na cama, que tava tendo live da Re Braga, é, da Re Braga. E eu fiquei na live dela batendo papo com um pessoal bem legal. Aí eu espionando, espionando o povo pra estar na rua. Tinha um pessoal lá bem legal, um pessoal, um casal, ele é português, ela é brasileira, mas eles vivem aqui na Alemanha. Então, daí a gente ficou batendo aquele papo, né? Aí tinha também um pessoal lá de Portugal, a gente ficou batendo aquele papo na live. Gente, passou a hora. E quando eu vim sair da cama e largar o celular pro lado, já era, já era o quê? Era meio dia, eu acho. É, mais ou menos isso. Meio dia. Aí daí eu levantei, fui tomar meu banho, botar uma roupa fresquinha. Aí eu tinha pedido umas coisas pela internet e chegou hoje, pedi umas roupas. Só que, gente do céu, eu comprei tudo errado. As roupas vieram muito grandes, mesmo eu pedindo o meu tamanho, que é o tamanho 36. As roupas muito grandes. Aí eu pedi uma sandália, que eu fiquei apaixonada por ela, mas a sandália também é o tamanho 36, que é o tamanho do meu pé. Ela ficou pequena, não sei, porque ela tem tipo um nó assim em cima, e o nó ficou machucando o meu pé, né? Mas eu vou ter que empacotar hoje tudo direitinho e mandar de volta. Então, ó, eu vou começar aqui a organizar a mesa do café da manhã ao almoço e eu já mostro pra vocês. Então, gente, ó, vou começar aqui, pôr a toalha da mesa, que eu tô com uma baguncinha, porque eu tô precisando repor coisas lá no nosso motorhome. Então, eu fiz uma lista e já tem algumas coisas ali que eu tenho que repor. Vou pôr a toalha da mesa. Tô precisando comprar a toalha de mesa pra mim, gente, porque olha aqui em casa, o marido suja uma toalha de mesa, que é uma beleza. Daí, agora, antes eu até passava, sabe? Eu passava as minhas toalhas de mesa, agora eu tô deixando pra lá, porque eu uso uma ou duas vezes e já tenho que trocar. Então, não tô mais nem passando, me dando esse trabalho, não. Eu gosto assim, sabe, gente? De arrumar a mesa todos os dias, bem arrumadinha. Gosto de tudo assim. O marido toma o chazinho dele, ó, ele faz um litro. Aqui é um mix de chá, gente. Aí ele vai tomando, 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 e ele toma o restante junto com o café da manhã. Não é muito cheio de coisa, não, sabe? Mas eu gosto que a mesa fique arrumadinha, sabe? É tipo, você se acostuma. Eu me acostumei a ter essa rotina de arrumar a mesa. Teve uma época, sabe, que eu faço... Aqui eu tenho um potinho que é os frios, que eu ponho na mesa. Então, teve uma época que... Eu... Cortar, aí eu organizava tudo numa bandejinha, sabe? O salame, os frios, o queijo, tudo. Aí eu colocava tomate, pepininho, tudo separadinho, numa bandeja. Só que isso eu faço de vez em quando. Normalmente eu coloco esse negocinho de frio já na mesa. Aqui eu tenho as frutinhas. Porque fica menos trabalho, né? Mas às vezes eu faço, né? Quando eu quero agradar o marido, aí eu faço aquela tábua bem bonita com os frios. Ah, eu tô sem pepino pítulos aqui na geladeira. Tá vendo? Só aqui, ó, eu tenho o creme de avelã, geleia e mais... É tipo um mel, um zero. Né? Eu vou fazer assim pra vocês verem, tá? Eu fui lá na dispensa pegar um vidrinho de pepino pícaras, né? Que na geladeira já estava sem. Aí eu faço assim. Eu pego um, aí eu já anoto na lista de compras já. Que eu tenho que comprar pra repor. Porque lá na dispensa a gente sempre tem uma quantidade pra reserva. Olha eu aqui. Então a gente faz assim pra manter uma quantidade boa em casa. Quando a gente abre um, a gente já escreve lá. Porque daí a gente já compra outro pra repor. Aí eu lavo tudo antes de abrir. Aí eu... Eu não tinha pego quatro tomates, peguei três. Isso é igual, né? Três também dá. Peguei tomatinhos. E agora eu pego um pirezinho. Geralmente eu faço assim, sabe? De manhã. De manhã não, no horário do almoço. Eu organizo assim. Mas outro dia eu mostro pra vocês como eu organizo melhor. Vou pegar um negocinho aqui pra pegar o pepino pícaras. Consegui abrir, gente. E eu compro eles assim, pequenininho. Aí eu coloco eles aqui. O marido ama comer esses pepinos. Ou então tomate. Ou então pepino fresco no café da manhã almoço. Colocar aqui. Aí eu pego só a pimenta do reino. Que o marido gosta de colocar em cima do tomatinho. E assim é que eu organizo todos os dias. Pegar aqui a manteiga. Pegar o queijo fresco. Não fica muito bonitinho, gente? Por causa dos pacotes, né? Que você coloca. Mas eu acho assim, sabe? Que pro dia a dia você ter que tá repondo as coisas em outro potinho mais bonitinho. Dá muito trabalho. E sem contar, gente do céu, é muita louça pra lavar, né? Então, ó. Aqui. Esse negócio aqui de tomar sorvete. Eu coloco um pouco de frutas. Essas frutas aqui, elas são de latinha em calda. Ó. Eu coloco um pouco aqui. Aqui aí eu vou preparar. Geralmente eu sirvo o iogurte nesse potinho aqui. Que é menor. Só que como agora eu tô servindo pro marido com frutas. Então, daí eu tô colocando já faz uns dias já. Nesse outro potinho aí. Porque fica mais espaçoso. Cadê o iogurte? Aí aqui, ó. Tem o iogurte natural. Né? Eu preparo ele com suco de limão e adoçante. Já deixo na geladeira prontinho. No potinho. Né? Deixa eu pôr vocês mais pra cá. Pra vocês poderem. Aí aqui, ó. Tá a minha tacinha com umas frutas. Aí eu coloco o iogurte em cima. E aí eu coloco o iogurte e coloco a colher também aí. Tô fazendo isso, ó, gente. Pra mostrar pra vocês como que eu faço. Geralmente no dia a dia, tá? Eu não faço todos os dias, mês a posta. Que coloca tudo nos seus potinhos separados, não. Eu faço assim. Quando eu levanto expirada, aí eu faço assim. Aí eu coloco... Agora eu vou colocar a chia, ó. Eu tenho aqui no vidrinho. No vidrinho que vem o café. Aí aqui eu coloco chia. Aí eu vou colocar um pouco de chia. Um pouco de linhaça dourada. Né? Acho que é dourada ou é marrom. Não sei. Porque aqui em casa nunca falta. Vou colocar um pouco. Aí agora eu vou misturar aqui. Pra já ir hidratando a chia, né? Junto com o iogurte e as frutas. E o marido come isso aqui primeiro. Do que o pãozinho. Deixa eu virar vocês mais pra cá. Vou até mostrar pra vocês, ó. Se você não tem guardanapo, você tem papel toalha. Pega o papel toalha. Rasga ele assim no meio que fica um guardanapo. Tô mostrando ideia pra vocês, tá? Coloca aqui debaixo do garfo. Aí, ó. Agora eu vou colocar o pãozinho na torradeira. Vou colocar o pãozinho na torradeira. E aqui eu deixo ficar pronto o pãozinho. E, gente, olha só. A minha mesa está posta assim agora pro nosso café da manhã almoço, ó. Assim eu faço praticamente todos os dias. Só quando eu estou bem inspirada mesmo é que eu faço tudo bem bonitinho. Mas assim é que eu faço todos os dias. A realidade do nosso café da manhã almoço aqui em casa é este, né? Hoje eu estou tomando um cafezinho, que deu vontade de tomar um cafezinho. Aqui eu tenho dois tipos de queijo. Presunto, salame. Aqui é um tipo de queijo cremoso com temperinhos, manteiga. Tomatinho e pepino sempre tem aqui em casa. As nossas coisas doces, alecreme de avelã, um tipo mel, geleia, né? Pãozinho. Hoje eu vou comer pãozinho. Normalmente eu não estou comendo mais nada no café da manhã. Mas às vezes eu sinto vontade de comer um pão ou então um ovo frito, né? Mas é isso, ó. O meu café da manhã almoço. Bem simples, mas com muito amor e carinho. E, gente, se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha e não esquece do like do amor. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.